Bom, enfim, eu confesso que estou super satisfeita e contente de estar aqui. Eu acho que foi muito interessante porque foi um diálogo, sabe, que eu acho que isso que é muito importante em relação, quer dizer, com relação ao artista e ao curador. E a gente trabalhou juntas, de algum modo. E a Fátima, inclusive, teve em São Paulo, onde eu moro, e visitou o ateliê, a gente conversou bastante. E eu fiquei muito contente também com o resultado, a seleção dos vídeos que foram feitos, que foi feita por ela, pela Rita. Bom, na verdade, são dois vídeos, estudo para facadas e cala a boca, que os dois, de algum modo, também se conversam. Agora, eu acho que de tudo isso, uma coisa que eu acho importante é justamente a possibilidade de diálogo que a gente acaba fazendo, quer dizer, nessas situações. e não só o diálogo com o próprio curador, o que muitas vezes é raro, né? Por isso que eu estou frisando essa situação, porque muitas vezes você, seu trabalho é escolhido, vai, mas o próprio fato de ter essa conversa, quer dizer, o trabalho nasce justamente, quer dizer, a escolha nasce a partir do diálogo curador-artista, né? Nesse sentido, eu acho que foi muito... e também a própria oportunidade de eu poder estar aqui, ter contato com outras obras, esse diálogo, assim, é muito rico e é muito importante. Tchau, 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 tchau.